Olha só ele ali do outro lado. Vou dar uma ameaça. Só pra ele se ligar. Aí, ó. Ameacei ele. Ele tá de boa ali. Não tá nem aí. Vou dar uma mordidinha na carcaça. Ó. Ele se agachou e levantou. Beleza. Vamos comer a carcaça aqui. Ó, ele tá em volta. Tá de olho. Tá de olho. E tô de olho em ti também. Não se aproxime. Qual é que foi? O que é isso? Vai querer me caçar? Tá, ele mandou um grunidinho ali. Mandei outro grunido. Sai da minha propriedade. Não, desculpa aí, cara. Mas a carcaça é minha. A gente tá numa treta entre filhotinhos. Eu tô com medo, na real, de vir o Dilophosaurus o Grande e me eliminar. Aí eu já era. Ô, que que é isso? Sai daqui. Vai me ameaçar ou nem? Se ameaçar, eu saio. Aí eu dou arrego. Mas eu quero ver se ele é corajoso. Vai. Mostra que tu é corajoso. Me ameace. Eu não quero. Vamos. Ameaça? Vai. Aqui, ó. Ele quer comer. Dá pra ver, velho. Só que ele não tá ameaçando. Então eu vou ficar aqui. Se eu não ameaçar e não mostrar que é poderoso, eu não vou sair. Três dias depois... É, eu acho que ele vai ficar zoando aqui. Não é possível. Tem algo aí, irmão? Não. Ei, desapareceu. O cara desapareceu. Sumiu. O cara é ninja. Usou ali uma bomba de fumaça e sumiu. Beleza, né? Agora a gente come essa carcaça. Ainda vai faltar muito tempo pra eu crescer. Então temos muito pela frente ainda. Muito o que explorar. E também outros dinossauros para encontrar. Será que ele correu pra cá? Vou utilizar o faro aqui pra ver. Vamos ver. Tá, tá as pegadas dele, ó. Ó, a pegada dele diz que ele foi pra cá, ó. Deve estar no meio dessa floresta. Essas árvores aí. Ó. Vou voltar aqui pra minha carcassinha. Fica de boa. Claro que eu vou me esconder. Não vou ficar em lugar aberto. Obviamente. Vou ficar mais ou menos aqui no meio do mato. Aí se ele se aproximar, eu expulso. Isso se ele não me ameaçar, né? Se ele mostrar que é o osso duro de ruê. Aí eu deixo ele com a carcaça. Eu vou embora. Você é maluco, ué? Vou deitar aqui, ó. Se bem que eu nem preciso deitar. É melhor ficar em pé. Vai que chega alguma coisa. Tá, vou ficar agachado aqui, então. Os caras observando. Com os olhos bem atentos. Olha só o que que tá passando aqui, ó. Tem um Pax Cefalo. Nossa, que susto. Eu achei que fosse outro Giganotossauro até. Olha ele aqui, ó. Olha o tamanho dele. Ih, tem algum carnívoro pra esse lado. Olha o Pax eu correndo. Me viu seu correndo. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ih, será que tem um carnívoro grande chegando aqui? Tô até com medo agora. Claro que eu vou ficar em volta dela ainda, até ela terminar. Mas já estou bem atento, porque esse grunhido pareceu ser de um dinossauro muito grande. Ih, rapaz. Pelo menos mede o porte, no mínimo. Então vamos ficar aqui agachados. Bem de boa, tranquilão. Aqui no cantinho. Aquele pá que com certeza já sumiu a essa hora. Será que ele vai passar aqui, esse bicho? Porque parecia que ele tava muito próximo. Claro, não sei o quão próximo, né? Mas... Tava perto. É mais ou menos... Mais ou menos... Estou enxergando daqui um Teresina. Ele tá bem ali, ó. Agora ele tá atrás das árvores, não dá pra ver. Mas ele tava ali. Escutei outro. Olha lá ele subindo lá, ó. Ó, tão vendo? Eu acho que escutei até outro Teresina. De repente, é um grupinho bem grande. Minha carcaça ainda tá lá atrás, como vocês podem ver. Daqui a pouco eu vou voltar pra ela. Só queria ver se eu consegui enxergar esse bicho que tá gritando. Tá, a gente já viu passando pelo menos o Pak, né? O Teresina e o Dilo no começo. Mas esse bicho aí é bem mais perigoso. Ó, de novo. Foi pra cá, ó. Tá, a gente sabe que ele tá pra lá, então. Ih, rapaz. Juro que escutei mais perto, parecia. Ai, 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 ai. Ih, vamos voltar aqui. Tá, eu vou tentar terminar com essa carcaça. E ai, a gente segue em frente. Alguns momentos depois. Eu acho que escutei alguma coisa por aqui. Acabou de descer. Ih, passou até perto de mim relativamente. Vamos ver o que que é. Será que é outro Giga? Eita, nossa, espinossauro. Ô, bicho menino. Tá, vamos nos afastar. Vamos sair daqui. Oh, escutei alguma coisa. Foi pra cá. Ih, rapaz. Essa floresta é muito densa. Será que eu consegui enxergar alguma coisa? Vamos utilizar o nosso faro aqui. Bora. Olha, faro. Funcione. Ih, alguma coisa passou por aqui. Correu pra lá, pelo que parece. Olha só. Ué, passou agora? Pouco sabia que eu tinha escutado. Ó, viu? As pegadas indo pra lá. Ó, escutei Dilu de novo. Já passei alguma coisa muito grande. Tirar anossauro. Um rex. Eu acho que são dois. Nossa, o outro tá passando aqui. Vem aqui. Peraí, se esconde, vai. Fica parado, fica parado. Calma. Nossa, tá passando exatamente do nosso lado. Ali, ó. Nossa, cruzaram muito próximos. É a hora da gente sair correndo. Valeu, falou. Meu Deus do céu, Berg. Vai. Essa velocidade suprema. Mas eu tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ó o Teresina gritando. Ó os TX gritando pro Teresina. Eu que não quero ver isso aí. Depois sobra pra mim. Imagina, os TX tão meio que caçando o Teresina. Aí olham pra mim e me caçam. Aí eu já era, né? É mesmo, é? Tá, o Espino tá pra lá. Nossa, que eu tenho o Maia agora. O Espino tá pra lá. O T-Rex e o Teres tão lá pra baixo. Bom, eu vou seguir pra cá, então. Vamos torcer pra não encontrar nada. O Teresina tá gritando loucamente agora. Tadinho dele. Foi caçado, coitado. Ó. Ah, não. Seratossauros. Opa. Tão ali em cima, ó. Tô vendo aqui. Ui, vamos pra cá, vamos pra cá. Corre, corre, corre. Lá tão eles, ó. E é uma família bem grande de Serato, pelo que eu tô vendo. Tem um olhando pra cá. Então, aí. Parou de olhar e corre. Perfeito. Tô fugindo, tô fugindo. Eles tão com uma carcaça. Mas eu não quero olhar. Caraca, quanto dinossauro aqui na vizinhança. Na moral. Três Serato ali em cima. Os T-Rex passaram por nós. Pactere, Dilo. Será que foi um Serato que passou por nós? De repente, sim, né? Pode ser. Eu acho que sim, na real. Porque passou bem próximo. Vocês viram a pegadinha? Era pequeno ainda. Se bem que a gente ouviu o Dilo depois. Então, não sei. Mas, enfim. Deixa eu me afastar bastante. Eu vou ficar deitado aqui porque eu vou ter que recuperar agora. Tô cansando. Meu fôlego aqui tá baixo. Aqui, ó. Bem no meio da floresta. Bem de boa aqui, ó. Pronto. Deitar e descansar. Já tá ficando de noite, então... Fazer o quê? A gente vai ter que ficar deitadão aí mesmo. Descansando. Ainda bem. Ó. Agora foi muito baixo. Muito baixo mesmo. Mas eu escutei outro espino. Dessa vez... Ó. De novo. Dessa vez, tá do outro lado. Peraí. Tem espino pra lá. Tem Serato pra cá. Tem espino pra lá também. Tem T-Rex pra lá. Pra onde eu vou? Eu sei lá. Pra onde ir? Eu sou pequenininho aqui, ó. 0, 6, 6 e 23. Ainda tenho muita vida pela frente. Não quero ser devorado agora. Eu tenho... Eu tenho que ter família. Eu tenho que construir... Eu tenho que construir família. Eu quero ter um carro também. Uma casa. Ó o T-Rex gritando. Dessa vez, pelo menos, o T-Rex tá bem longe. Realmente. Depois de ter passado do nosso lado. Tem que estar bem longe mesmo. Muito longe. Tá. Eu vou correndo aqui. Ó. Pra cá. Foi bem perto. Mas dessa vez foi só um herbívoro mesmo. Então tá tranquilo. Tá perigoso. Eu sei. Eu sei, galera. Eu sei. Eu sei. Mas é a vida. É assim, né? Não tem o que fazer. Não adianta a gente reclamar. Tá cheio de carnívoro. É assim. Não tem o que fazer. Não tem. Só tem que seguir adiante e torcer pra não ser devorado até a gente crescer. É assim. E eu sei. Me cegou os olhos também isso aqui. Nossa. Meus olhos. Na moral. Mas sem isso a gente não vê nada. Eita. A gente escutado o passo. Tá de boa. Deixa eu correr pra cá. Na verdade. Deixa eu utilizar o meu faro pra ver se eu localizo água. Não tô precisando. Eu acho que tem água ali na frente. Será? Não. Não. Tem pra cá. Deixa eu ver se tem mais ao redor. Não. Só tem lá. Beleza. Eu vou seguindo reto aqui. E em direção àquele laguinho. Vou ficar do lado dele ali. Mais ou menos morando por ali. Até a gente conseguir pelo menos ficar próximo do sub. Pelo menos próximo, né? No caso. Não tá tão longe. Eu vou precisar beber água e também caçar daqui a pouquinho. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tá bem próximo agora. Estou aqui 628. Ainda falta bastante. Mas logo, logo a gente consegue. Tenha fé. E o espino... Ah, não. Sério. Não é moral. Eles estão gritando do lago. Não é possível. É do lago. Não é possível. Ah, eu tava indo pra esse lago e agora tem espino nele. Ah, qual é que é? Eu tava indo pra esse lago e agora tem espino nele. Não creio. Mas bom. Vou ficar por aqui então. Péssima ideia. Não vai dar pra ficar lá. Mas vou ficar ao redor aqui. Ficar deitadinho em silêncio. Até a noite passar. Fui. Fui. Se inscreva no canal.